e olha o licença ele já vai agora ele vai para o seu lugar agora ele consegue fazer uma iluminação agora vamos ver que ele consegue vai ser ele é muito pegado agora vai para o céu vai pinando olha aqui jogada que ele faz consegue primeiro lugar esse agora ele vai tudo pelo bob olha aqui jogada mais vou te atrar 4 e olha cara você consegue tá lá no cu cara olha a fumaça que atalha Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Acetic 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 Pique brasileiro, Lênus Salve, rira 10 horas de acesso, 10 horas, 9 horas, não sei Por que que você não vai jogar, pãozinho Ah, mano, sem time, né, mano Tem contratações aí, eu sou um jogador caro, diferente, né Foda, é foda, cara Matheus me contrata, aí não tem como Um jogador de look, não te quer A seguir essa aí, até aqui, olha o mito Caralho, tripla, tripla Cuidado com a bang Que isso, mano, é o canibal me comeu ali Caralho, Matheus, você não tá de alpe não Matheus, você não é alpe, Matheus Eu sou alpe Você não é alpe, Matheus Eu sou alpe Ah, não, cara Que time lixo Ah, não, 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 Beto Tu não é alpe Bora fazer o split B Não, vamos fazer aqui, ó Vou fazer a tática da BD aqui, ó Nunca pensei que seria tão fácil Vou fazer o rush da BD aqui Puxar a BD, rush a BD aqui, ó Foda no buraco Granada de fumaça Aqui, ó, smoke grenade Bunguei uma Bunguei, bunei, bunei Matei o cara aqui no MXM Que não é MXM Eu não sei, é isso É a Castiel, ali, né? É a Castiel, é a MXM na mata Aí, pô Já pode contratar Pode, tá um novo Vou murchar o homem Eu vou murchar ele, filho Tira a cara, tira a cara Vai ficar murcho Vai ficar murcho, filho Eu não jogo acesso Pra dar uma chance pros caras jogarem Não dá, né, mano? Não ia ter graça, né, cara? Não, não dá, mano Granada de fumaça Pô, esse cara ainda não chegou No nível semideus, tá ligado? Cuidado com a Bang Aqui, ó, fala Fala pra mim se tem entre melhor que esse que nada Não tem, mano Eu sou melhor entre o que existe Pô, quem que é Adriani, velho? Com a minha movimentação Compara a minha com a dele, filho Ele não faz metade, não faz Aqui não conseguiu Aí, aqui, aqui Esse spray aqui, filho Nunca queria apinar esse spray Não, quero ver o alp meu em ação agora Tu não é alp Tu não é alp Cuidado pra o nego não falar Não levar a sério É, viado Pior que vai ter vagabundo Que vai clipar o que eu falei E vai mandar pro cara, né Aí o cara vai achar que é Que eu tô falando bagulho sério Caralho O ruim do Crossfire é isso, cara Tu não pode falar nada aqui, porra Tudo é farra pros caralho Tá, mas o que que tu falou? O que que tu falou? Não, que eu falei assim É... Compara a minha movimentação Com a do Adrianinho, tá ligado? Eu falei Não existe entre o melhor do que eu Só que... Só que, olha só, cara Eu falei assim Não existe entre o melhor do que eu Quem que é Adrianinho perto de mim? E morri, tá ligado? Ganado o buraco Ganada de fumaça Quem é pau de mim? Pô, cara Mas não pude ele Não pude eu, tem dois B, velho Tá brincando, tá brincando Nossa, eu sei quem é, cara Mentira Ele não tocou na Black Tracks? É, jogou Brincando, eu sei que ele narra, cara Cuidado com a Bang Ah, mano, um midiúmio ideal Headshot É isso Trank, Trank 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 Eu acho que baixo o barão Jock, você quer que eu entrei? Eu vou entrar na Cami Ah, mas aí eu entrava lá, né? Você não vai entrar lá Tá, então entra lá É, J aqui, né? Isso aqui, assim? Aham Não Não, J aqui É J, J senta A Cami é cota do nosso, olha lá Ah, eu não lembro Como não? A missão foi um sucesso Claro, que pariu Que pariu, mano Fudeu Adoro Trabalho extra igual a mais dinheiro É tipo aqueles bagulhos falhos de contexto Tipo, o bagulho tem uma hora Os caras tiram um minuto do bagulho, tá ligado? Fogo no buraco Cara, tinha uma base pro B aqui, mano Deixa eu morrer aqui, que eu já... Mano Cuidado com seus olhos Caralho, fala se não foi efetivo O cara me penou Tomar café pra ficar sem sono Se eu tomar café, eu cago, mano Tomar Moleque, olha quem é esse cara, mano Completamente, já Foi ele que colocou, cara Não sei ou não Coitado do Rafa, né, Dani? Hum, ele tá com depressão, já, né? Ah, sim Cuida dele, Daniel Não escusar, Daniel Ele tá com depressão, porque... Ele não tá saindo, né? É, se você sair com o cara, ele não fica O cara passa... Passa a semana toda no baile funk Ele mora no baile funk Ele não se ele não pode mais não, cara Não tá vendo não, eu acho Aí quando não vai... Aí quando não vai no baile funk Fico depressão Peguei um... Poxa, eu tirei vida desse cara Tá pegador? Então você tá pegador, mano Eu ainda não tô acreditando que o Matheus teve coragem de falar que ele é up do time dele, mano Ah, tô falando pra tu que vai up, né? Entrou, viu Entrou, viu 30, 30, 30 30, casa, passou casa, escadinha Passou bombe, eu acho, cara Bombe, bombe agora Tirei 30, cara Dá uma cotizada Varou, varou, varou Menos 70, menos 70 Tão amargo 70, 70, Matheus Se não der eu vou tentar de novo E lá vai pau... Ah, não 70, cara E lá vai pau fino Com a sua alpe Consegue pinar o primeiro tiro Já sabe aonde o inimigo está Mas não sabe ao mesmo tempo 70 de vi... Caralho, mulher Você não é alpe, cara Você não é alpe, cara Não, não Tira, tira, Matheus Caralho, Matheus Não vai dar, não Não vai dar o quê, rapaz? Sai de casa, vira pra caralho Não, tô esperando a pescada do meu alpe aqui, ó Eu acordei agora, mano Não dei, mano Não tira, desculpa Então Já acordou Pra aquecer processo, filho Esse é o momento agora Não, vou acordei até o dia da manhã, pai Ai, ai, ai Vai lá Vai lá Vai lá Agora eu quero ver Isso aqui, ó Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe Fogo no buraco Caralho, escolher Boa Caralho, mané Tu viu a gravar Eu tomei gravar no pé aqui, cara Ah, tu foi, né, pô Eu tô com 40 de vida, cara Do nada Um Tá indo no B, cara Cuidado com seus olhos Estou indo no B, cara Foi pro caralho theater Acho que sim C4 tá aqui tá dentro do B moleque porta B porta B pegou C4 abriu mira eu não tô nem matando para não envolver nas suas pescadas não quero te atrapalhar não quero humilde eu não tô matando com as dias também mano tô matando porque eu tô dando oportunidade dos caras de matar também assim humilde humilde os caras tá te usando muito aqui cara e isso aí que é calma aí cara calma aí cara não mas tu tá falando não mas sem meme mesmo tu é o alto do time quando eu te conheci tu era o cara não tá calibrado ainda não tá eu não sou aquele jogador com dom mano só aquele jogador é o que dá o brilho assim rampa água e estiver perdendo vai meu alto vai meu alto e não vai dar não a gente sei que não é que eu sou Raizão nos mil e 24 rapaziada eu tenho o Alpi fixo aqui eu tenho Tem o Alpe secundário aqui, aí tem eu que achei Tec as vezes, aí tem o Daniel que não sabe o que que é nunca, ele só sabe que ele é gay, ele não sabe que arma que ele usa. E tem o Bittencourt que ele, uma sala ele afunda, a outra ele mata mais ou menos. Caralho, temos um jogo, ó, já tá seis, ó, já tá seis. Coisa boa, coisa boa. Aí, ó, calmou, o jogo tá no seu auge, o jogo tá com o player, tá com o jogador, tá com o jogador. O cara tá selecionando, o cara é bom pra jogar contra nós. É, é que é um nível muito acima do padrão, mas não é qualquer um que pode cair com isso. Você acha que vai cair, ó, mané, hein? Caralho, agora não fodeu, mano. Caralho, viado, escrevi, eu tô uma dupla. Caralho, viado, perdemos. Ih, não vai dar não. Nesse mapa aqui? Nesse mapa aqui? Ih, não vai dar não. Família, não, família, não, já era, mané. Não dá, não dá. Seguinte, família, tá, tipo, porra, a gente treinou pra caralho pra tá aqui nesse momento, certo? Foram vários dias de luta, vários dias de glória, várias rankings desperdidas, mas esse é nosso dia, esse é nosso momento, é hoje que vai acontecer. Você vai perder. Vai, pô, é nosso, caralho. Um, dois, três, go, brave. Go, go, brave, boa. Calma aqui, aquele rush B, aquele rush B que a gente treinou. Cara, eu fiz na foto do Jogos. Aquele. É sério. É agora, é agora. Bora, bisite, bisite, time. Ué, eu te vi dois carinho pro A lá, hein? Aqui, ó, o Entry, o Entry já tirou a mira. Aqui, ó. Nossa senhora, velho. Dois bomes. Quem que foi esse cara que entrou comigo, meu Deus do céu? Caralho, aí eu... Goquem tá no meu time, calmou. Goquem tá bem, relaxa. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Até pitei em cur de alp, meu Deus. Acosta, acosta, acosta. Não, 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 não. Global Risk venceu. Céu. Cava céu, é. 80. Céu. Céu, céu e frente. Meu Deus. 80, 80, 80. Que isso, tá perdendo. Desceu, 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 desceu. É claro que não é, perdeu. Você tá de alp, cara. Perdemos, 63. Tira, tira isso aí, mano. Não vai dar não, velho. Não vai dar não, cara. Porra, mas na moral, você explanta e quer ficar você estudando bomb, né, cara? Aqui vai ficar todo mundo bomb. Ninguém vai xadrez. Que caralho, mano. Não vai dar não. Confia, confia. A C4, ela é... Ela é o quê, mano? Não vai, então, mano. Então vai. Mano, eu não tenho capacete. Tem a última bode aí, eu... Acho que é o Clonjinho que tá aqui comigo. Nossa, é um B. Confia, porra. Confia, nossa, isso aqui eu já falei pra vocês. Tô dentro do B. Vem, time ministro. Porra. Então fica aí, vocês aí. Não, vem B, vem B, vem B, C4. C4, vem B já. Granada de fumaça. Tá os dois A. Um A, um A só. Então é dois A, caralho. Dois A. Caralho, ó a comunicação em dia. Um buraco. Pega esse time. Cara, dá um coberzinho. Dá um coberzinho. Ó, o coberzinho. Ó, banguei e uma atrasei o rush. Atrasei o back. Você não vai ficar no mesmo canto que eu, seu filho da puta. Em momento necessário, a comunicação foi falha. Calmou. Boa, tirou a cara. Fechou a mira. Deixa eu jogar agora. Deixa eu jogar agora. Não, joga isso aí então. Joga isso aí então, filho. Tá, porra. Tá na garagem, tá na garagem. Tirou a cara. Aí, vamos, cara. Vamos, vamos, time. Tchau, 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 tchau. É eu que tava aí no beco, cara. Não me enganei. Mais um. Cara, tem que ver que eu cerro o garagem aí, cara. Mais um, mais um, mais um. Mais um ali no... Sei lá o nome dessa porra ali. Que que é o mano? É empilhadeira, é o que essa porra aí, cara? Não, vai dar uma. Rapaziada, é o seguinte, viado. Só deu certo quando eu tava indo sozinho, tá ligado? Acho que esse é o esquema. Acho que o esquema é deixar eu ir sozinho mesmo. Não, eu tô matando o meu. Ah, por si tá dando azar, mano. Vamos acabar logo. E aí, pra casa. Vocês querem marcar o quê, cara? Vai sobrar o quê pra mim aí? Eu vou bugar aqui. Eu não vou comer não, velho. Nossa, assim, velho. Fica sempre pior pra mim. Soco do braço, cara. Já esmocaram tudo essa porra. É bem, é bem, é bem, é bem. Olha o moto. É bem. Cara, esse cara é muito bom. Longuei um. Debra back. Avança dele. E aí a pica o cara fez a movimentação ali quadradinho quadrado 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 é um quadrado boa o cara é o pau fino virou alto agora é ele não é só foi elogiar aí aí não vai dar não pode não pode elogiar não pode não pode elogia porra é que é que eu acho que eu acho que ele já vai agora ele vai me lançar do povo e vai ganhando o fogo agradado agora ele consegue fazer ele é muito do negócio agora vai para o céu vai pinando olha aqui jogada que ele faz consegue primeiro o cara olha a fumaça é que eu tenho a fumaça é que eu tenho a fumaça é que eu tenho a fumaça a fumaça passou meio lá eu acho cara passou meio lá passou meu aspa é bem é bem é bem eu não importa que porra mas de um cara cuidado com seus olhos o que eu tô aqui e aí o que é o que eu vou fazer o que é 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 Esse cara tá sem vida, esse cara tava pro meio. Vocês matou esse Lucas? Não. Matou. Só tem o Bruno viu. Na moral, cara, deixa eu ir ver aí, cara. Fica alguém meia aí. Isso nem sequer é uma missão. Troca um aí, troca aí. Não vai, não vai, viado. Um eu levo. Um aqui eu levo. É o meu bombe. Você acha que chama B por quê? Exatamente. De bãozinho. Porta azul, porta azul. Olha aí. Tá na esquerdinha, voltou. Engaragem 1. Pode voltar a porta aí, filho. Cuidado com seus olhos. Tatião. Tá. Tá aqui também, tá garagem. Muito miado, muito miado. Vai direito. Tá. Porra, mané, eu tô falando que o bombe é meu, tio. Repá, minha voz entra nesse bagulho que eu não arrejo, olha aí. Título, eu joguei com o meu novo time de campo. A partida foi narrada. Vídeo de amanhã, joguei com o pau fino. Caralho. É, cara. Tem que convidar o cara que vem. É, cara.